Isso é Hunter, porra! Ei, confetíveis, cadê os bate-laca? Tô de juju, tô bailão, de o go-boss tomou chavão E as piranha tá pousada, querendo uma condição Vem, vem, toma do meu drink, vem fumar um balão Vem, vem, toma do meu drink, vem fumar um balão Mas antes, sarra com tudo no chão Mas antes, sarra com tudo no chão Mas antes, sarra com tudo no chão Sarra com tudo no chão Sarra com tudo no chão, tá de copo na mão, se perver, fica louca Gosta de viver adrenalina, ele nem convida a amiga, a chapa dela fica solta E taca a bunda, mostrando a popa, olha que delícia, rebolando a noite toda Joga a bunda, não sei o que, pra dar rabo dela, tá que ela já tá doida Joga a bunda, não sei o que, pra dar rabo dela, tá que ela já tá doida Taca a bunda, não sei o que, pra dar rabo dela, tá que ela já tá doida Taca a bunda, não sei o que, pra dar rabo dela, tá que ela já tá doida Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Dou pra ela balinha, só pra ela sentar com a chequinha Dou pra ela balinha, só pra ela sentar com a chequinha Dou pra ela balinha, só pra ela sentar com a chequinha Taca a bunda, tá de manhã, só pra karena como a chequinha Te eu vou ficar até de manhã, só pra ela sentar com a chequinha Diva pra ela sentar com a chequinha